Diretamente, Restante Lovefuck Só sequência de nocaute, com o bumbum na minha face Escolhi só as que sabe, as que só mete no grave Do pro personalidade Ela bate com vontade, com essa bunda covarde E pensa melhor na porra do pontinho do grave Survalha o corredor Bate palminha, gira e dá uma rochadinha Bate, 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 bate Desse, desse, quero ver Desse, desse, quero ver Tente, desse, desse, quero ver Acabou-se a brincadeira Vai começar o combate Só sequência de nocaute Com bumbum na minha face Escolhi só as que sabem As que só metem no grave Dupla personalidade Ela bate com vontade Com essa bunda covada E pensar melhor na porra Do pontinho do grau Não vale o corredor Bete palminha, tira e dá uma rochadinha Vai, 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 vai Desce, 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 quero ver Vai, 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 vai Desce, 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 quero ver Tu já sabe, né Vai, é o anônimo Acabou-se a brincadeira Bru, 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 bru